Textor Afronta Mengão, vamos falar sobre isso, te mato por contratação no Flamengo e várias outras notícias, você que tá aí, dá aquela moral de sinto, se inscreva no canal, meu filho, pô, dá essa moral aí, se inscreve no canal, assine o sino da notificação, deixa o teu like, assine o sino, se inscreveu, deixa o like, então toca aí meu parceiro, minha parceira, tocou então bem comigo o Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo, madrugadão, Rubro Negro, às 5 horas da manhã e o elenco do Flamengo se representa hoje, ao CT Nindurubu, para finalizar os preparativos do confronto contra a equipe do Bahia, na próxima quinta-feira, pois é, faltam 3 dias pro Flamengo voltar em campo, rapaz, terça, quarta, quinta, finalmente vai acabar essa chatice dessa data FIFA que eu vou te contar uma história, né, Tite aí, colocando cada vez mais Gonçalo Plata, Carlo Alcarazzo no time, lógico que eles não vão poder jogar diante da equipe do Bahia, mas tá fazendo aquele entrosamento que a gente já vai comentar, já vem comentando aqui, hoje, aliás, ali por volta das 1 hora da tarde, a gente sabe que sempre dá aquela atrasadinha, de repente acontece lá pelas 2 horas da tarde, né, mas tá marcada pra 1 hora da tarde, a coletiva de apresentação do mais novo reforço do Flamengo, o equatoriano Gonçalo Plata, aí estaremos lá no CT Nindurubu, pra fazer essa cobertura pra vocês, o Marcos Braz, que só falou na quinta-feira passada, na entrevista do Carlos Alcarazzo, o Charlie, como ele gosta de ser chamado, sobre contratações e coisa e tal, não falou na sexta, evidente o tema tava esgotado ali com jornalistas, a assessoria do Flamengo chegou a perguntar se teria demanda, acredito que Marcos Braz, hoje, após a entrevista coletiva de apresentação do Gonçalo Plata, vai ficar aberto ali a perguntas dos jornalistas, até porque já tem demanda, já passou um tempo, já tem atualizações aí pra ele, o Brunspindle, trazerem sobre o jurídico em relação ao Flamengo acionar a FIFA aí, né, se o Flamengo já recebeu dinheiro pela situação do Pedro, se vai buscar ou não atacante, afinal de contas, o Flamengo tem até hoje, a meia-noite, para inscrever o reforço, tá, o seu último reforço na Copa do Brasil, se não for inscrito, hoje até amanhã, o Flamengo não pode ter esse jogador mais na Copa do Brasil, aí ficaria apenas para Brasileirão e Copa Libertadores da América, se eu não me engano, até o dia 20 de setembro, então hoje isso aí deve ser muito bem discutido na entrevista coletiva, então fica atento pra vocês ficarem por dentro disso tudo, beleza? O Plata, que vai ser apresentado hoje como o mais novo jogador do Flamengo, é o camisa de número 45 do Flamengo, não tenho a menor dúvida que isso vai ser perguntado pra ele, o porquê, né, na camisa 45, ele fez 31 partidas pelo seu último clube, marcou 11 gols e deu 8 assistências na última temporada, quando ele defendeu a equipe do Catar, o Al-Sad, né, ou seja, tem um bom aproveitamento, jogador de 23 anos, é evidente, né, que a gente não pode comparar o futebol brasileiro com o futebol do Catar, que é uma coisa que ainda está evoluindo apesar da grana, né, que eles têm lá, apesar de eles terem sediado aí a Copa do Mundo, ele, quando ele defendeu a equipe Catar e na Liga dos Campeões da Ásia, ele venceu a Copa do Catar e venceu a Copa do Emir do Catar e a Star League, que é o campeonato do Catar, né, ele, enfim, fez 8 gols, 8 assistências, né, teve um bom desempenho lá, mas lógico que a gente vai torcer pra ele que tenha esse bom desempenho aqui, ele já está no BIT, o boletim informativo diário da CBF, e a previsão pra que ele estreie, né, não só ele, mas como o Alexandro, é no dia 15, né, daqui a 6 dias, quando o Flamengo enfrentar no final de semana, né, no domingo, né, quando o Flamengo enfrentar a equipe do Vasco, até porque, né, já tem que preparar, porque depois já tem penharol, o Flamengo precisa desses atletas, desses jogadores aí o mais rápido possível, é, diante, né, das lesões que infelizmente o nosso clube vem sofrendo. Bom, tem Flamengo e Bahia na quinta-feira, a gente traz o histórico aqui, Flamengo e Bahia já se enfrentaram em 95 duelos, as duas equipes voltam a se encontrar em busca da vaga na próxima fase da Copa do Brasil, quem apita esse confronto é Braulio da Silva Machado, é, em 2000, mais um confronto, dessa vez nas oitavas de finais, o Flamengo venceu por 3x1 fora de casa e empatou em 1x1 no Maracanã, foi a última vez que o Flamengo enfrentou a equipe do Bahia na Copa do Brasil. Em 2024, o Flamengo venceu fora e vamos ver qual vai ser esse embate com esse resultado dentro de casa. Número do confronto, Flamengo e Bahia já se enfrentaram em 95 oportunidades, são 39 vitórias do Flamengo, 31 empates e 25 derrotas. Então o Flamengo realmente tem pouquíssimas derrotas, de 95 perdeu 25, o Flamengo tem pouquíssimas derrotas aí diante da equipe do Bahia. E se falar de Rogério Senna, são 13 jogos, 13 vitórias, Flamengo podendo chegar à sua décima quarta. Nesse período de folga, aliás, nesse único dia de folga que teve no domingo, teve o período dos três dias de folga na semana passada, segunda, terça, quer dizer, quarta, aí teve a folga no domingo, o de Arrascaeta está aqui tratando lesão na folga. A Arrascaeta é um dos jogadores que está aproveitando o período de data FIFA para fazer tratamentos intensivos em sua lesão na coxa. A ideia do Flamengo é ter o meia pronto para as quartas de final da Libertadores e, quiçá, também para as quartas de final da Copa do Brasil. Então ele vem fazendo esse trabalho na folga também, né? O fisioterapeuta do Flamengo, de vez em quando, eu vejo os stories lá do Arrasca, o Leniano está sempre presente lá na casa do Arrascaeta, no CT também, para acelerar esse retorno. Só espero que não acelere demais o departamento médico do Flamengo e acabe ocorrendo uma situação pior, né? Torcer para que isso não aconteça. Flamengo e Piarol, torcedores podem pagar até 300 reais em novo espaço. Venda de ingressos para Flamengo e Piarol começa hoje, nessa segunda-feira, dia 9 de setembro. Nação poderá comprar entradas para o setor Fla Plus, tá? Poderão comprar ingressos para o novo espaço do estádio, que é o Fla Plus. Setor destinado para sócios torcedores que, pagando 300 reais, terão acesso a serviços adicionais. Perdão, tá, gente? Tô meio gripado, mas já tô melhorando. A aquisição de ingressos para o setor Fla Plus só será possível para os sócios torcedores que já tenham adquirido o ingresso para o setor Oeste Inferior. Ou seja, tem que comprar o ingresso e pagar mais 300. No local, pagando 300 a mais, a nação terá acesso a um bar com chope liberado até os 15 minutos do segundo tempo, bufê e acesso também às arquibancadas, galera, tá? Os ingressos começam a ser vendidos a partir das 10 horas da manhã para quem é diamante mais um e prioridade zero, beleza? O público, em geral, só poderá adquirir esse ingresso a partir das 10 horas da manhã do dia 12 de setembro, né, na quinta-feira, no dia, né, do Flamengo e Bahia, né? Vamos ver se vão sobrar ingressos para isso, porque a torcida do Flamengo não tem a menor dúvida que vai lotar o Maracanã. No entanto, com essa medida aí da biometria, né, vem sobrando ingressos aí, né? Os ingressos não acabam tão rápido quanto acabavam antes, porque tinha ali ações, as ações, né, dois cambistas. Ainda falando em CT Nindrubu, o Flamengo, rapaz, é isso aí mesmo que o Flamengo tem que fazer. Flamengo recebe visita de padre em meio às inúmeras lesões. O Flamengo recebeu a visita do padre Sérgio Luiz no CT Nindrubu, que abençoou os jogadores e toda a comissão técnica. A visita tinha o intuito de trazer esperança e apoio em meio à crise de desfalque. Está certíssimo. Cada um na sua fé, né? Tem que fazer, tem que fazer, porque é um negócio inacreditável que acontece no Flamengo, essas lesões. E ainda tem as lesões e ainda tem a convocação do Fabrício Bruno por parte do Donival Júnior, que eu achei um verdadeiro absurdo. Acho que ele poderia ter bom senso, ver que o Flamengo está nessa fase terrível, mas mesmo assim levou. Vamos torcer para que ele faça um bom jogo lá no Paraguai, se entrar. Se não entrar, que fique tudo certo com ele, para ele voltar logo à cidade do Rio de Janeiro, assim como o Eric Pulgar e o Varela, que também está convocado na seleção do Uruguai. E, ó, para o jogo contra o Bahia, já tem mosaico confirmado. Mais uma vez, teremos mosaico em todo o Maracanã e as torcidas organizadas do Flamengo pedem para que todos entrem cedo e façam parte da festa, né? Vai ter o mosaico no setor norte, setor leste e também no setor sul. E as torcidas pedem para que o torcedor rubro-negro entre até as oito e meia da noite para fazer uma linda festa no estádio, o Mário Filho, no estádio do Maracanã. A torcida vai estar lá para empurrar, para apoiar o Flamengo, para que o Flamengo, lógico, saia com a classificação. No entanto, sem Pedro, né, minha galera? Está aqui, ó. O Flamengo tem um aproveitamento ruim quando o atacante Pedro, o artilheiro do Clube do Ano, não entra em campo. Sem um jogador nas quatro linhas, o aproveitamento no Flamengo é de 40,7%. Com nove jogos, três vitórias, dois empates e quatro derrotas. Para você ver como faz falta o Pedro nesse time do Flamengo. Muitas das vezes o Flamengo estava ali numa enrascada. E quem salvava o Flamengo, quem tirava um coelho da cartola, era o Pedro com os seus gols, né, com os gols que ele fazia pelo Flamengo. E agora as esperanças estão nas mãos de Gabriel Barbosa, o Gabigol. E vamos torcer para que ele corresponda. E é uma das últimas chances que ele vai ter, lógico, no Flamengo aí para tentar a sua renovação de contrato, beleza? Vamos avançando, galera. Olha aí. Chapas se unem por Anderson Barros no Flamengo. Crava jornal, rapaz, olha aí. Situação e oposição no Flamengo chegaram ao nome de consenso para ser o homem forte do futebol em 2025. Anderson Barros do Palmeiras. O fim de ano será quente no Flamengo. Em dezembro terá eleição presidencial. E o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, já deixou claro que não deve permanecer em 2025. Mas o Rodrigo Duns disse que ele pode compor ali, né, na entrevista, no podcast, um dos conselhos, né, do futebol do Flamengo. Por isso, as dúvidas sobre quem irá tocar o futebol do Flamengo no próximo triênio começam a surgir. De acordo com o Jornal dos Esportes, jornal antigo aqui da cidade do Rio de Janeiro, aquele jornal rosa, né, o nome de consenso entre as chapas, Dumst, Valim, Bappe e Maurício Gomes de Matos, é de Anderson Barros, que é atual diretor de futebol da Tia Leila, né, da dona lá, não dona do Palmeiras, dona da Crefisa, a Leila Pereira, né, o Bappe, inclusive, entrevista lá com o Luflar, disse que já tem bem definido na cabeça dele quem vai ser o homem forte do futebol dele, no entanto, não quis falar em nomes ainda. Todavia, o mundo rubro-negro apurou que Barros não é o escolhido por Maurício. Apenas alguns apoiadores da sua gestão aprovam o nome. O mesmo cenário se aplica a Luiz Eduardo Batista Bappe. Atualmente, Anderson Barros é a diretor de futebol do Palmeiras, como a gente comentou. A reportagem crava que Barros teria carta branca para tocar a pasta do Flamengo. Porém, com uma condição, efetivar Felipe Luiz como treinador da equipe principal após o técnico do Sub-20 conseguir a licença A da CBF. Felipe ainda não tem prazo para obter o certificado. Além disso, o jornal crava que esse ano Anderson Barros chegou a ser sondado pela diretoria do Flamengo. Entretanto, o profissional revelou que só sairia do Palmeiras em 2024 em caso de liberação da presidente Leila Pereira. O relacionamento entre ambos é excelente. As conversas surgiram durante a janela de transferências, no período em que Braz e Spindle estavam com dificuldades no mercado. Aponta aqui o jornal. O Barros chegou a trabalhar no Flamengo. O dirigente foi o profissional que contratou o técnico Zé Ricardo para o futsal rubro-negro em 2005. Aponta aqui o mundo rubro-negro. Na época, Barros chegou a trabalhar com o maestro Júnior e o histórico Jaime de Almeida. Anderson Barros é formado em Educação Física, pós-graduado em Administração Esportiva e bacharel em Direito. Vamos ver, né? Anderson Barros já trabalhou no Botafogo, saiu do Botafogo, foi trabalhar no Palmeiras. Será que esse é o nome aí que vai surgir como homem forte no vintebol no Flamengo em 2025, já com o Felipe Luiz? Tem o Tite, o contrato do Tite vence no final do ano. É uma outra discussão que vai ter em outro momento também. Se renova ou se não renova com o Tite, vai depender, lógico, se ele vai ou não conquistar os devidos títulos. Porque, por exemplo, Tite campeão da Libertadores, aí já fica realmente complicado para não renovar. Apesar de não renovar com o Dorival, que venceu a Copa do Brasil a Libertadores. Então, gente, eu sinceramente não duvido mais de nada dessa diretoria do Flamengo, ou de outra que, porventura, venha assumir o Flamengo. Atacante chegou a estar inscrito na Libertadores pelo Flamengo e agora é anúncio oficial como o mais novo reforço do sub-20 do Botafogo. Estamos falando de Wellington, né? Artilheiro da Copinha do Flamengo 2024. Ajudou o Flamengo a conquistar a Libertadores sub-20. O jovem de 19 anos estava emprestado ao rubro negro pelo Juventude. No entanto, o Flamengo não sacramentou a sua compra e agora ele se apresenta lá à equipe de John Textor do Botafogo, que, aliás, a gente vai falar daqui a pouco, beleza? Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, planeja comprar coleixões para gerar receitas e desenvolver jogadores da base que não têm espaço no time principal. A ideia é aproveitar a proximidade cultural e o idioma para facilitar a adaptação, permitindo valorização e futuras vendas. A informação que eu tenho é que vai ser uma votação dessa semana. O Flamengo vai ter uma opção de compra do Leixões em 500 mil euros para comprar 51% lá do Leixões para ser sócio majoritário, aquele que toma as devidas decisões. Muita gente é contra dentro do clube. Muita gente é a favor do tom dela, é contra o Leixões. Enfim, vamos ver como é que vai ficar essa história. Já tem vídeo nas redes aí, apresentando o centro de treinamento do Leixões. Me enviaram também, fontes me enviaram esse vídeo também, mostrando toda a instalação do Leixões, realmente é muito bonito. Agora, tem que discutir, debater ali no conselho deliberativo para ver se vai ser aprovado ou não. Vamos ficar nesse aguardo, beleza? Segue o choro. Textor ironiza preço da camisa do Flamengo e fala em fair play financeiro. John Textor não esquece do Flamengo, é um negócio impressionante. Na madrugada desse domingo, o principal acionista da SAF do Botafogo voltou a falar sobre o Flamengo nas redes sociais. Dessa vez, o empresário decidiu ironizar o Flamengo na implementação do fair play financeiro. Nas redes sociais, Textor usou uma foto antiga de um manequim com a camisa do Flamengo e um boné do Botafogo numa loja rubro-negra. Abre aspas para falar dele. Foto antiga, novo significado. Camisa do Flamengo 349, calça 229. Boné com o logo de presente do gringo, zero reais. Fair play financeiro do Botafogo. E aí, que ele é contra, né? Ele ironiza, ele... Nem entendi o que ele ia dizer com isso. Se ele quis dizer, ah, tá aqui é fair play financeiro, mas a camisa do Flamengo é tanta. Cara, se o Botafogo não consegue vender a camisa a esse preço, não sei exatamente. Se é que ele é contra o fair play financeiro, porque ele diz que o fair play financeiro é uma forma de manter as grandes marcas como maiores e impedir que clubes menores investam mais. Mas os clubes menores vão poder investir mais desde que eles faturem aquilo. Se não acontece o que tá acontecendo com o Corinthians, que é um clube gigante, que fatura muito, mas gasta muito além do que fatura. Aí depois, sabe o que vai acontecer com o Corinthians? Vai pegar e vira saf. Porque agora é assim, né? O Flamengo toma o remédio de amargo, tem time ruim, se reestrutura, os outros me gasta aí, virou saf, pum, contrata um monte. Agora é assim. Funciona no futebol brasileiro. hoje vai ter uma reunião do futebol do Flamengo pra ver, pra definir de vez aí se faz ou não o investimento na contratação de um atacante. Nomes, a gente já comentou a semana inteira, DP, do Choupomotinho, do Martial, o DP não dá mais, vai fechar com o equipe do Corinthians. O Braz deve falar, né? Após a coletiva, a gente vai ter tudo bem explicado e elucidado pelo Marcos Braz. Você que tá aí, se inscreva no canal, assiste a notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações de Bruneiras.